A maioria das vezes, quando a pessoa chega por um processo de coaching, ela chega e fala Cláudio, se eu faço um monte de coisa, chega no final do dia, parece que não rendeu nada. Que muitas vezes, a pessoa acaba se ocupando demais, com várias coisinhas, né? Hoje a gente tem o nosso depósito do tem que, né? Que é uma técnica que o Jerônimo Temer comenta, ele é assim que, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Anota que você tem que fazer tal coisa, mas na maioria das vezes, ela não é tão importante para aquele momento. Na hora que você chegou no final do dia, eu coloco algumas coisas que é importante para mim. O mapeio no dia anterior, que é importante para mim no dia seguinte. E chegou no final do dia, eu olho e falo, pô, fiz isso. Isso é bacana. Eu me sinto bem em relação a ter feito isso. Eu começo a valorizar as pequenas recompensas do que eu me projetei a fazer. dessa coisa, eu começo a gravar, hein?